Bom dia, bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com. Galera aí, ó, que está nos assistindo pelo nosso aplicativo da TV Mar, bom dia para você também. E tem ainda o pessoal que nos acompanha pela nossa fanpage lá no Facebook. Valeuzão aí, tá? Pela companhia de vocês, pela presença, muito obrigada mesmo. Sejam muito bem-vindos, porque hoje aqui no Bem Assim tem muita coisa legal. Nós vamos ter dicas de bazar, porque vai acontecer sábado aqui em Maceió, o Bazar Chique, a última edição do ano. Então se você quer garimpar peças aí, ó, no precinho, já já você vai saber mais detalhes. Também vamos falar sobre o Dia da Mulher Advogada, que é no dia 15 e também no dia 15 é comemorado o Dia do Arquiteto e a gente também vai falar sobre esse assunto aqui. Muita coisa boa, bate-papos super legais e eu, como sempre, né, contando com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você, ó, que tá aqui ligadinho na TV Mar. Muito obrigada pela tua presença, pela tua companhia aí do outro lado da telinha, tá? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Lembrando a você das nossas redes sociais, corre lá e acompanha a gente no Instagram, no YouTube e no Facebook. Estamos com o TV Mar Canal 25. Lembrando ainda do nosso WhatsApp, tá, pessoal? Olha aí, não, o número do WhatsApp, vamos lá. Agora, o nosso WhatsApp é pra onde você consegue conversar com a nossa produção, tá? Falar alguma coisa, mandar um recadinho, pedir beijos, sugerir pautas, enfim, nós estamos aqui, ó, sempre de olhos e ouvidos atentos em vocês, beleza? Se embora começar o dia, gente, olha só, se você quer garantir peças com preços até 50 reais para esse final de ano, eu tenho uma super dica para você. É o Bazar Chique que acontece neste sábado, no dia 15, no Clube dos Sargentos, aqui na Jatiuca. E aí, pra dar mais detalhes pra gente sobre esse evento, eu recebo aqui a organizadora, né, Jaqueline Vasconcelos. Muito bom dia, Jaqueline, seja muito bem-vinda, que é o Bem Assim. Bom dia, pra mim é um prazer estar aqui pra falar sobre o Bazar Chique, que é um evento que, graças a Deus, vem dando muito certo, vem acontecendo todos os meses, já há três anos e quatro meses, e a gente tá na última edição do ano, né, são peças novas e também peças seminovas, desapegos, peças de cinco até o valor máximo de 50 reais. Os desapegos, eles têm que ser super conservados, então, nada de peças velhas ou que não estejam em perfeito estado de conservação. E muita loja também querendo fazer o seu saudão, né, aí, e vendendo muita peça legal pra vocês. Então, acredito que seja o maior bazar de Alagoas, reúne muita gente que quer ir pra comprar peça boa e num preço baixo. Porque a gente sabe que a gente tá no tempo de crise e não pode estar jogando dinheiro fora, né? Sem contar o consumo consciente, que é bastante importante, até, inclusive, nas roupas. Mas, antes, eu queria saber como foi que começou essa história, porque já é quase um filho, né, Jaqueline? Já é um filho, três anos e quatro meses, já é uma criança grandinha. E cresceu muito, né? É, graças a Deus. Na verdade, o bazar, ele começou na minha casa. Foi mesmo? Com um grupo de amigas. Na verdade, a gente vendia roupas usadas entre si. E aí, surgiu a ideia de fazer na minha casa. E aí, aos poucos, outras pessoas quiseram ir participando. E aí, foi se ampliando. E hoje em dia, a gente tá lá no Clube dos Sargentos, né? Na Avenida João Davino, que é lá na Mangabeiras. É Mangabeiras, isso. Isso. Lá na Mangabeiras. E quem tiver qualquer dúvida, também, com relação à localização, é só entrar lá no nosso Instagram, né? Que é arroba bazar, com Z, ponto chique, C-H-I-Q-U-E. E tirar todas as dúvidas com relação à localização e, enfim. Mas, começou dessa forma. Começou como uma brincadeira, entre aspas, né? De amigas. E que aí, foi dando certo. E, graças a Deus, hoje, já estamos em 3 anos e 4 meses. E é mensalmente, tá, gente? Que acontece. Mas, só que aí, chegamos à última edição do ano. Quantos expositores, quantas, sem ter noção, assim, de uma média de peças que vai estar lá? Nossa, é impossível saber a quantidade de peças. É muita coisa, muita, muita, muita coisa. Pra todos os estilos, tamanhos. São cerca de 40 expositores, com araras lotadas. Muito sapato, muita bolsa, muito acessório, roupas. Roupas de criança, adulto, masculino, feminino. Tudo. Artigos pra casa, artesanato. Mas, o foco maior é moda, realmente. Seja pra adulto ou infantil. Mas, é bem completo, né? Isso. Bem completo. Tem tudo, tem tudo. Assim, tem gente que leva até celular pra vender. E o preço máximo é de 50 reais. Gente do céu. Ou seja, é a sua chance, tá? Inclusive agora, né? Pras fechas de finais de ano, né? O pessoal tá aí procurando looks para o Natal e para o ano novo. É uma ótima opção, né, Jair? Isso mesmo. E tem muita peça nova, com etiqueta, muita mesmo. Acredito que metade seja desapegos, mas metade seja loja. Com peças novas que vocês podem comprar pra dar do presente pra toda a família. E aí, economizando, né? Isso, é verdade. Tem aí as confraternizações. Então, fica aí essa super dica pra você. Pessoal, todo mundo pode participar. Entrada é gratuita? Isso. Entrada é gratuita. Qualquer pessoa pode ir. Vai das 9h até as 17h, lá no Clube dos Sargentos. Então, a gente tá esperando todo mundo lá. Pagamento. Só em dinheiro ou também aceita cartão? A maioria das lojas aceitam cartão, porque já tem a maquineta. Desapegos. Algumas pessoas têm maquineta, algumas pessoas não têm. Então, alguns estandes vão aceitar cartão, outros só dinheiro. Mas a maioria aceita cartão, sim. Então, pra garantir, mas também, toda forma, leva aquele dinheirinho aí que você tava guardando pra comprar roupa de final de ano, pra comprar algum presente, leva lá e também leva o cartão. Porque se a loja aceitar o cartão, você já passa lá. Já que vamos reforçar, então, o convite pro pessoal de casa. Local, horário, a data, tudo pra eles ficarem muito bem informados. Então, Bazar Chique, das 9h às 17h, neste sábado, lá no Clube dos Sargentos, na Avenida João Davino, no bairro de Mangabeiras. Quem quiser maiores informações, é só ligar para o telefone 9-9181-7045, ou também entrar no nosso Instagram, que é o arroba bazar.chique. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. Sucesso pra vocês. Eu sei que já vai ser, né? Eu já tô vendo pelas fotos lá do Instagram, ó, lota, viu, gente? Então, corre logo, se você quiser garantir as suas peças. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, meu. Você que tá aqui, ó, ligadinho, que a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa pra rolar aqui no programa, tá? Daqui a pouco eu tô de volta com um bate-papo bem legal sobre o Dia da Mulher Advogada. Quais são os desafios, hein, da mulher nessa profissão? Já, já, você vai saber.